Já volta já já. Vamos à La Plája. Agora para o mais princípio de carnaval, vai trazer para vocês um conjunto que é da pesada. É os bumbum. O que é os bumbum? Os bumbum. Bom, ai. É os bumbum. É os bumbum. É, apresentando para vocês. Vamos à La Plája. É, é. Vamos. A La Plája. A La Plája. A La Plája. Vamos à La Plája. Vamos à La Plája. Vamos à La Plája. Vamos à La Plája. Bronzear é o jogo Logo de manhã Todos os de fogo Pele de avelã Vamos à La Praia Vamos à La Praia Vamos à La Praia Vamos à La Praia Geração focada Passos de areia Gatas na pirada Tranças de sereia Vamos à La Praia 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 Oh 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 Vamos à La Playa 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 Vamos ao lado mesmo Vamos à La Playa Vamos à La Playa Vamos à La Playa Vamos à La Playa